E aí pessoal, legal? Mais uma dica pra vocês aqui, interessante, hein? Eu vou encher essa peça aqui, tá? Porém essa tinta aqui tá muito grossa, mas ela sai facinho aqui, ó, no formão, tá? Isso é bem fácil, ó. É bem, bem fácil, no formão, tá? Por que no formão? Porque se eu for usar o disco, ela vai pegar muito no disco e vai deixar o disco meio pastoso. Nesse caso é que essa tinta aqui tá mais fina. Eu posso usar ela. Aqui eu já travei aqui, tá? Já travei. Eu vou deixar rapidinho pra vocês verem aqui esse procedimento. Ó, tá travado aqui, tá? Travado. Ah, eu tô usando o disco pra deixar ferro também. Mesmo o disco que dá pra usar pra deixar no ferro, também dá pra deixar madeira, tá bom? Então, eu tô usando o disco número 36. Esse disco tá gasto. Mas, ó, é o que eu fiz aqui. Aqui, ó. Eu passei uma escova aqui, ó. Aí tá. Essa escova vai lá no bar, entendeu? Ó, deixa aqui pra deixar esse efeito aqui, ó. Efeito de demunição, tá? Vai ficar assim mesmo. Depois eu só vou passar uma seladora, depois passar uma seladora de carnaúba. Pra fazer um acabamento bem legal. As peças aqui já estão prontas também, ó. Tudo pronta já. Só. Olha isso. Essa foi a dica. Guarda a dica, vai ser bom pra vocês. Vocês podem usar pra... Ó, essa maquininha aqui, não sei se é maquina. Você pode comprar uma Black & Decker, ou uma Filco, tá? Ou uma Skill também, que é boa também. Skill é a segunda linha da Bosch. Então, você pode usar aqui pra lixar um portão, ou pra lixar... Se for ferro, você pode passar um removedor. Daí você tira, você está tindo com o removedor. E daí depois você... Depois você vai lixar e lixa e aplica o fundo, o zercão, no ferro, tá? E pinta. Quando se for madeira, você lixa. Daí você pode aplicar verniz, ou esmalte sintético, depende da cor que você for pintar. Tá bom? É isso. Essa foi a dica, ó. Travei aqui, pá, e lixei.